E como abordar um fenômeno espírita? Como os outros fenômenos da natureza? Ou ele tem uma particularidade especial? Essa é a nossa missão de entender um pouquinho disso hoje aqui no canal Se Liga Espírito, na Rádio Rio de Janeiro. Vem com a gente! Os fenômenos da natureza, cada um deles, tem uma característica peculiar que faz com que um observador precisa ter determinados cuidados antes de se aproximar dele Por exemplo, se um cientista quiser investigar a transmissão do calor que é um fenômeno da natureza, ele vai levar para o seu laboratório quem sabe um bustijão de gás com um foguinho botar uma panela em cima, um recipiente qualquer e botar uma água, um pouquinho de água Se ele quiser identificar como varia a temperatura de acordo com a exposição desse calor ele coloca um termômetrozinho nessa panela e vai ali abrindo e fechando a quantidade de gás que é queimado Pois bem, assim ele consegue observar como isso tudo acontece Mas para o fenômeno espírita, será que isso funcionaria? Primeiramente, vamos supor que eu queira observar uma manifestação espiritual Então, muito bem, vou pegar aqui um espírito, vou trazer aqui e falar assim Seu espírito, você poderia se manifestar para a gente? Você poderia aparecer e contar para a gente a história da Chapeuzinho Vermelho? A coisa fica um pouco complicada porque esse espírito pode responder para você uma série de coisas Primeiramente, ele pode dizer Não quero Então, ele nem chega a vir aqui para te contar a história da Chapeuzinho Vermelho Ele pode dizer Não posso porque tem algum tipo de impeditivo Ou ele pode dizer Não consigo Porque o meio não está adequado para que ele consiga realizar o fenômeno Então, no caso do universo espírita Estamos, segundo Kardec Observando inteligências com vontade própria Então, diferente do pesquisador no laboratório de ciência, de física Que consegue controlar o registro, a quantidade de fogo que ali passa No caso de observar inteligências Observar seres com vontade própria Precisamos fazer como um observador da natureza Que quer observar o comportamento de um animal, por exemplo Ele tem que esperar as manifestações espontâneas desses seres Porém, temos que estar atentos se estamos conseguindo Proporcionar as condições favoráveis para que aquele fenômeno aconteça E uma das condições favoráveis é a necessidade de um intermediador Entre o mundo espiritual e o mundo material Esse mediador é conhecido como médium E esse médium será o nosso telescópio O mecanismo, a ferramenta que nos vai ajudar a enxergar o mundo espiritual Da mesma forma que o telescópio ajuda a gente a enxergar as estrelas Então, esse médium, igual ao telescópio Ele precisa estar calibrado E olha, calibrar uma mediunidade não é tarefa fácil E a gente perderia vídeos e vídeos só para falar sobre isso Mas o que a gente quer aqui que fique na sua cabeça Que você entenda que calibrar a mediunidade É uma premissa para que o fenômeno espírita aconteça Então, eu preciso estudar a mediunidade para saber Se eu consigo proporcionar ou não um fenômeno Eu preciso ter o espírito querendo participar do fenômeno E além de querer, ele precisa conseguir E conseguir não necessariamente vai acontecer facilmente Dentro do laboratório de física, por exemplo Será que são todas as pessoas que conseguem observar variações de cores De uma chama, de um fogo De acordo com diferentes materiais químicos que eu coloco ali? Não Eu preciso entender que material químico, quando queimado Gera que cor de chama E isso eu preciso entender de química Eu preciso entender um pouquinho de física Uma pessoa inexperiente não consegue fazer isso Então, se esses fenômenos espíritas também têm a sua peculiaridade Têm a sua dificuldade O seu grau de inteligência por parte dos encarnados e por parte dos desencarnados Significa que não é qualquer espírito que vai conseguir realizar esse fenômeno Como também não é qualquer estagiário que vai conseguir realizar um fenômeno físico Dentro de um laboratório Ele vai precisar da supervisão de um mestre Daquele que conhece um pouco mais sobre o fenômeno Ainda que o mestre em si não coloque a mão para realizar o fenômeno E é exatamente isso que Kardec vai dizer Que aconteceram nos fenômenos iniciais do espiritismo Os espíritos que participavam das manifestações físicas Não eram os espíritos mais elevados Pelo contrário Eram os espíritos menos evoluídos Mas que realizavam aqueles fenômenos Porque era permitido Era permitido por uma certa coordenação de espíritos mais evoluídos Porque, do contrário, esses fenômenos não teriam acontecido Por isso que nós estamos fazendo esse mergulho na história Queremos entender os fenômenos que foram registrados Com uma certa acurácia Com um certo rigor Porque esses fenômenos, para serem trazidos até os nossos tempos de hoje Precisaram passar pelo crivo da razão de algumas pessoas De alguns observadores Por isso que a gente quer entender também Quem foram esses médiums? Eram pessoas sérias ou eram charlatões? Quem foram esses observadores? Eram cientistas? Eram pessoas que estavam ali querendo fazer um oba-oba? Ou queriam realmente entender os fenômenos? Para então Quando a gente entender bem esses fenômenos que ficaram na história A gente se aproximar um pouco mais Dos nossos dias de hoje E entender como que isso tem se dado Quem são as pessoas que estão observando Fazendo as investigações realmente Com rigor científico E o que a gente poderia tirar disso Para comprovar a existência do elemento espiritual Beleza? Então se você curtiu esse vídeo Curtiu o que a gente tem feito aqui No programa Se Liga Espírito Segue aqui o canal da Rádio Rio de Janeiro E ativa o sininho Porque os programas Se Liga Espírito Vão aparecer exatamente aqui nesse canal Compartilha aí com quem você Acha que vai curtir também essa informação E a gente continua se vendo por aqui Um abraço e até o próximo Se Liga Espírito Valeu galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho